Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então como eu tinha prometido pra vocês, aqui está a segunda parte do vídeo, aplicativos para estudantes e eu separei alguns aplicativos que eu já usei, que eu gostei muito e alguns aqui me indicaram, então que eu tô testando, mas também já tô indicando pra vocês esses aplicativos que eu vi são pra versão de Android, né, porque meu celular é Android então eu não sei se tem para iPhone, só que eu acredito que tenha porque são aplicativos que também são bem famosos então o primeiro é o Simple Mind, que é um aplicativo pra você fazer mapas mentais porque eu sei que tem muita gente que gosta de estudar por mapas mentais porque também tem gente que não tem tempo de fazer aqueles desenhinhos bonitinhos assim, pegar uma folha e fazer um mapa mental e pelo que eu vi, ele é um dos melhores de mapas mentais porque ele tem muitas ferramentas e é super fácil de usar o segundo aplicativo é um que vocês recomendaram no meu último vídeo mas que eu também já tinha usado, que é o Anki e ele é um aplicativo de flashcards você coloca lá, por exemplo, alguma definição sobre alguma coisa ou se você tá aprendendo outra língua, você coloca lá a palavra nessa língua e depois a tradução, e daí todos os dias você vai entrar no aplicativo ele vai te mostrar aquele card e você vai ter que ou responder ou adivinhar qual que é a tradução da palavra e você pode avaliar se você já aprendeu, se você ainda não tá conseguindo aprender direito se você esqueceu qual que é e daí ele vai organizando pra você esses cards se você já aprendeu, ele repete mais uma vez e se você não aprendeu ainda, ele vai repetindo até você conseguir aprender é um aplicativo que eu sei que é muito bom porque todo mundo recomenda ele então vale a pena você usar e ver se você gosta ou não e além disso, o Anki tem duas versões pro celular e pro computador outro aplicativo que eu usei, que também tem todo mundo usando agora é o Duolingo então se você não usou, vai experimentar esse aplicativo porque ele é um aplicativo muito bom pra você aprender outras línguas e além de ter muitas línguas, você pode escolher o que você quiser ele também te dá um certificado, que o certificado eu acho que você tem que pagar mas mesmo assim, se você não quiser o certificado, você não precisa pagar pelo certificado mas ele tem um método de ensino muito fácil e muito rápido de aprender que você aprende se divertindo como se fosse joguinhos esse quarto aplicativo foi eu que procurei porque eu realmente tava precisando eu gosto muito de ver arquivos PDF no meu celular só que eu gosto de, assim, sublinhar passar tipo um marcateço que vem no celular mesmo, assim e eu tava procurando muito um aplicativo pra eu fazer isso e o aplicativo melhor pra isso que eu achei foi o Polaris Office que ele além de ser um leitor de PDF ele é um leitor de slides, de todos esses tipos de documentos e você pode desenhar nele, passar um marcateço fica muito legal e muito mais rápido de você aprender e o último desses cinco aplicativos que eu separei pra vocês no vídeo de hoje é o Grammarly ele é um aplicativo que tem tanto pra computador como pra celular também então como no celular a gente já tem, assim, o corretor do celular que você pode colocar em inglês, em outra língua eu costumo usar ele mais pra computador que daí você pode colocar, por exemplo, no Facebook, no WhatsApp ele te ajuda a corrigir e também ele dá sugestões do que você pode usar no lugar de tal palavra então, gente, esses foram os cinco aplicativos que eu separei pra vocês no vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal se você ainda não é inscrito coloquei apenas cinco aplicativos nessa parte porque eu acho que fica mais rápido pra vocês assistirem aí eu posso fazer a terceira parte com mais alguns aplicativos então é só comentar aqui embaixo e ativa o sininho de notificações porque eu tô tentando postar vídeo duas vezes por semana não sei se eu vou conseguir porque acabou de começar minhas aulas não sei, mas estou tentando pelo menos um vídeo por semana vai sair é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau!